Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um momento devocional. É sempre muito bom estar com você para juntos nós orarmos. A oração da fé é poderosa. Orar é falar com Deus, orar é crer no impossível, orar é acreditar que Deus pode fazer além do que nós pedimos ou pensamos. E hoje eu quero orar com você com base em Gálatas capítulo 6 verso 1 a seguir que diz assim Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais corrigiu tal com o espírito de mansidão. E olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Pois se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se mesmo, mas prove cada um a sua própria obra e então terá motivo de glória somente em si mesmo e não em outrem, Porque cada qual levará o seu próprio fardo. Eu gostaria que você escrevesse aqui embaixo, solidariedade, ponto. Coloque o seu pedido de oração. Escreve solidariedade e coloque o pedido de oração para alguém da sua igreja, para alguém da sua família, para alguém do seu círculo de amizade. Isto é solidariedade. Coloque aqui um pedido de oração para alguém da sua igreja, da sua família, mas antes coloca solidariedade, ponto. E aí você coloca o seu pedido de oração. Fique comigo até o final, se inscreva no meu canal. Fique comigo até o final, é muito importante. Eu sei que esta palavra vai abençoar o seu coração. Então compartilhe com os seus amigos, compartilhe com as suas amigas. Palavra do Senhor em Gálatas 6, verso 1 a seguir diz Irmão, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, preste atenção. O que que Paulo está dizendo para os irmãos da igreja da Galáxia? Se alguém errar, se alguém for surpreendido numa falha, num erro, você que é maduro, você que é maduro na fé, você que é espiritual, corrija o tal com espírito de mansidão. Nós precisamos aprender a olhar para as pessoas com o olhar de misericórdia, com as lentes da compaixão, com as lentes do amor. E é interessante que Paulo diz, olha, corrija, mas com o espírito de mansidão. Porque às vezes nós corrigimos de forma errada, às vezes nós corrigimos de tal forma que entristecemos, machucamos, ferimos, magoamos. É por isso que Paulo escrevendo aos Efésios, disse Tem pessoas que falam a verdade, mas sem amor. Tem pessoas que falam a verdade, mas não sabem falar do jeito certo, da forma certa. Não há espírito de mansidão no momento em que se corrige aquele que erra. E isto não é só para os irmãos na igreja. Isso tem a ver com família, isso tem a ver com relacionamentos interpessoais fora da igreja e fora da família. Isso tem a ver com o tratar com as pessoas. Não basta falar a verdade apenas, a verdade tem que ser dita, carregada, embrulhada com amor. Pelo contrário, a gente vai ferir com a verdade, vai machucar, entristecer, afastar. Por isso que a Bíblia diz que Jesus veio cheio de graça e de verdade. Jesus veio cheio de graça e de verdade. E Paulo continua dizendo, olha, se alguém for surpreendido no erro, corrige em amor. O espírito de mansidão. Segundo, fique atento, fique ligado, fique esperto. Para que você também não caia no mesmo erro que o seu irmão caiu. Até porque nós somos seres humanos, limitados, falíveis, passíveis de cometer erros. E aí Paulo diz, levai as cargas uns dos outros. Que vocês se relacionem com o espírito de solidariedade. Levai as cargas uns dos outros. Que haja no meio de vós um espírito de cooperação, de solidariedade, de companheirismo, de amizade. Levai as cargas uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo é o amor. O amor que doa, o amor que coopera, o amor que ajuda, o amor que contribui. O amor que ajuda o outro a carregar suas cargas. Solidariedade. Pois se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Que o Senhor nos livre do orgulho, da soberba, da vaidade, da petulância, da arrogância. E que a gente possa viver com o espírito de humildade. Pensando nisso, refletindo sobre isso. Deixando que esta palavra como semente entre no nosso coração. Caindo em boa terra. Vamos orar. Pai, papai, pai querido, paizinho, painho, pai eterno. Nós oramos no nome de Jesus. Porque nós cremos nesta palavra. Esta palavra que é a verdade que nos liberta. Esta palavra que é a verdade que nos dirige. Quantas vezes, Senhor, nós ao ver um irmão errando, nós corrigimos. Mas nós não o fazemos com espírito de mansidão. Quantas vezes nós falamos a verdade, mas não a embrulhamos com amor. Nós falamos a verdade, mas vazia de amor. Por isso, ferimos, machucamos, ofendemos, marcamos, afastamos, entristecemos. Ensina-nos, Senhor, a falar corrigindo com espírito de mansidão. Que nós possamos fazer esse trabalho de corrigir com amor. Em amor, como nos ensinou Paulo escrevendo aos Efésios. Senhor, e que nós possamos também viver de forma prudente, cautelosa, prestando atenção para que nós não venhamos a cair no mesmo erro do nosso irmão. A praticar o mesmo erro que o nosso irmão. Que nós não caiamos em tentação. Dá que nós possamos até mesmo aprender com os erros dos outros. Que nós possamos aprender com os erros dos outros, Senhor, para não errar também. Senhor, dá que nós tenhamos um coração solidário. Dá que nós sejamos altruístas, ajudando os nossos irmãos a levar suas cargas. Porque é o que diz a Tua Palavra, levai as cargas uns dos outros. Porque é assim que a gente cumpre a lei de Cristo. E sem dúvida alguma, Pai, nós compreendemos que a lei de Cristo é o amor. Dá que nós vivamos a vida como uma família. Uma família dos redimidos pelo sangue do Cordeiro. E que este sentimento de solidariedade, de cooperação, de amor, de misericórdia, de pacificação, seja também esse sentimento, seja um sentimento que prevaleça dentro da nossa família, no casamento. E aonde quer que estivermos nos relacionando com pessoas que o Senhor ama e o Senhor quer muito bem. Senhor, eu quero abençoar esta mulher que ora comigo, este homem. Eu quero abençoar este casal, esta família. Eu quero abençoar estas pessoas que todos os dias para, como eu tenho parado todos os dias em dois momentos, pela manhã e a noite, para orar, orar e orar. Ó Espírito Santo de Deus, venha nesta casa, venha nesta família, venha neste casamento, na igreja, Senhor, e manifesta-te de forma extraordinária, ungindo, capacitando, renovando, restaurando, curando, libertando. Pai, eu oro. Amém e amém. Deus abençoe você e toda a sua casa. Escreva aqui embaixo, solidariedade. E coloque o seu pedido de oração, um pedido de oração para alguém. É, um pedido de oração para alguém. Nós estamos orando todos os dias. Dá o seu like, se inscreva no meu canal. Deixe aqui sua pergunta, seu testemunho, sua mensagem. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E agora, envia para alguém esta palavra. Envia para alguém esta mensagem, esta oração. Vamos espalhar cura, libertação. A palavra para o Brasil e o mundo. Você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, você nasceu para a glória de Deus. O céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo momento devocional. Um grande abraço.